Esta caminhada há em repúdio à PEC 215, que tira do Executivo a demarcação de terras indígenas, quilombolas e conservação ambiental. Nós somos contra o genocídio que está prestes a acontecer no Brasil. Nós acreditamos nos espíritos ancestrais que isso não acontecerá. A PEC 215 é um projeto dos deputados que querem mudar a Constituição Brasileira, que os povos indígenas conquistaram, com muita mobilização, com muita luta, em 1988. Então é uma PEC que vai trazer muito prejuízo e o atraso maior para os povos indígenas a nível de Brasil, principalmente quando se fala em demarcação de terras indígenas. O impacto imediato que a gente percebe e que vai acontecer, que vai acontecer, é os confrontos dos povos indígenas com os agricultores. Entre aspas, quer dizer, os pessoal falam que são os pequenos produtores, mas na realidade não é. Vai ser contra os grandes, contra... Então vai ser uma tragédia, vai acontecer uma tragédia em todo o Brasil. Os confrontos vão ser maiores, os conflitos vão acirrar. Por isso que é uma PEC genocida para nós, povos indígenas. Os interesses por trás da PEC são os interesses do agronegócio, das empresas de papel e celulose, das mineradoras, que é o interesse no controle desses territórios, que são territórios que, com muita luta, tanto indígenas como quilombolas conseguiram gravar esse direito na Constituição Federal de 88. E que é óbvio que isso contradiz, ou seja, isso enfrenta os interesses dessas grandes empresas, dessas mineradoras, dos bancos, do agronegócio e assim por diante. Por isso que a PEC vem no sentido de atacar tanto a demarcação de territórios indígenas, como também de territórios quilombolas, como também das áreas de proteção ambiental. E é isso que a sociedade brasileira tem que entender. É óbvio que os direitos de indígenas e quilombolas estão sendo afetados, mas é toda a sociedade brasileira que vai ser afetada com uma medida como a PEC 215. Os povos indígenas precisam resistir, porque por detrás de toda essa luta de resistência está a própria sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Nas suas pinturas corporais, nas suas danças tradicionais, nas suas crenças com a divindade, na sua crença com a mãe terra, na sua produção em cima da mãe terra. Então é toda uma ideologia de sobrevivência que os povos indígenas podem proporcionar para o mundo inteiro, inclusive. Para não destruição do planeta. Se criminaliza indígenas, se criminaliza quilombolas, se cria o estigma que nós somos a negação do desenvolvimento do país, que o único modelo de desenvolvimento que existe é esse extremamente predatório que está aí colocado, que devasta boa parte do interior brasileiro, cria cidades extremamente desumanizadas. E nós aí sofremos, a única política pública e social que nós sofremos é a política pública da repressão, são os territórios periféricos ocupados pelas polícias militares, a violência contra indígenas, a violência contra quilombolas. Existe um pacote de medidas vindo através do Congresso Nacional, que são extremamente nefastos, antidemocráticos, e que se caracterizam aí sim como um verdadeiro golpe contra todo o povo brasileiro. E aquela história, a carne mais barata no mercado hoje é a carne negra e indígena. E é por isso que nós estamos, quilombolas, indígenas, povo de rua, periferia, favela, na rua, juntos, denunciando a PEC do genocídio, denunciando a PEC 215, a PEC da covardia, a PEC da matança. E aí, se o senhor correr, vai correr. Não devem estar aqui por nós. Olha lá, vamos fazer o seguinte aqui, todo mundo vai estar montando os documentos aqui para ele registrar a mão. Vocês... Para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. Tira esse bico, deixa eu botar mais braços aqui. Vai, vai, vai. Vai. Bota lá para segurar. Vamos aguardar, então. Tira esse bico. Obrigado.